A Revolução Francesa foi um movimento impulsionado pela burguesia e contou com a participação dos camponeses e trabalhadores urbanos. Em 14 de julho de 1789, uma multidão em Paris tomou a prisão da Bastilha, desencadeando profundas mudanças no governo francês. Este é considerado um dos acontecimentos mais importantes de todo o processo revolucionário. Mas, como sempre, em história é preciso olhar para trás para entender o que se passou. Vamos lá? No final do século XVIII, a França era um país agrário, com a produção estruturada no modelo feudal. Para a burguesia e parte da nobreza, era preciso acabar com o poder absoluto do rei Luís XVI e com os impostos excessivos. A sociedade francesa estava dividida em três estados. O primeiro estado, composto pelo clero. O segundo estado, formado pela nobreza. E o terceiro estado, formado por camponeses, funcionários públicos e a burguesia, ou seja, comerciantes. A situação econômica da França, no final do século XVIII, era terrível. Mais colheitas e os gastos com a campanha militar na América deixaram o Tesouro Real vazio. Ocorreu uma onda de falências, acompanhada de desemprego e queda de salário, arruinando o comércio nacional. Para mudar o jogo, era preciso reformas urgentes, e esta tensão gerava uma grave crise política. A burguesia francesa, preocupada em desenvolver a indústria do país, queria destruir as barreiras que restringiam a liberdade de comércio. Desta forma, era preciso que se adotasse na França, segundo a burguesia, o liberalismo econômico. A burguesia desejava mais direitos políticos, pois era ela e os camponeses que sustentavam o estado, posto que o clero e a nobreza não pagavam impostos. Apesar de ser a classe social economicamente dominante, sua posição política e jurídica era limitada em relação ao primeiro e ao segundo estado. Quando falamos em Revolução Francesa, é impossível a gente não falar também do iluminismo. O iluminismo era um movimento intelectual que criticava duramente as práticas econômicas mercantilistas, o absolutismo e os privilégios concedidos ao clero e à nobreza. Na França, o iluminismo se propagou entre os burgueses e inspirou a Revolução Francesa. Seus autores mais conhecidos foram Voltaire Montesquieu, Rousseau, Diderot e Adam Smith. Pressionado pelos problemas econômicos, o rei Luís XVI convoca os Estados Gerais, uma assembleia formada pelos três estamentos da sociedade francesa. A Assembleia dos Estados Gerais funcionava assim. As questões eram debatidas pelos três estados. Em seguida, era realizada a votação, quando os estados votavam por blocos e não por indivíduos. Assim, o primeiro e o segundo estado, clero e nobreza, quase sempre se aliavam e votavam em contra as propostas que pudessem beneficiar o terceiro estado. Por isso, o terceiro estado, mais numeroso, insistia para que as votações das leis fossem por cabeça e não por grupo. Somente assim, o terceiro estado poderia passar normas que o favorecessem. No entanto, o primeiro e o segundo estado recusaram esta proposta e as votações continuaram a ser realizadas por estado. Deste modo, reunidos no Palácio de Versalhes, o terceiro estado e parte do primeiro estado, baixo clero, se separam da Assembleia, declaram-se como legítimos representantes da nação, formando a Assembleia Nacional Constituinte e jurando permanecer reunidos até que ficasse pronta a Constituição. A Bastilha era uma antiga fortaleza, situada bem no meio de Paris, que funcionava como prisão política. Ali ficavam tanto os nobres que não iam para uma prisão comum, por sua condição privilegiada, como as pessoas que eram acusadas de crimes contra o rei. Em 14 de julho, uma multidão resolveu invadi-la, mas para isso teria que enfrentar a guarda que a defendia. Após negociações com o governador da Bastilha, os próprios soldados passaram para o lado da multidão. Esta consegue entrar, liberta os prisioneiros e mata o governador. Imediatamente, destroem a fortaleza. Este episódio se tornou mais significativo da Revolução Francesa, porque representou o fim de um símbolo de opressão e falta de liberdade. No dia 26 de agosto, foi aprovada pela Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esta declaração assegurava os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, e acabaram se tornando o lema da Revolução. No entanto, a recusa do rei Luís XVI em assinar a declaração provoca novas manifestações populares. Os bens do clero foram confiscados, e muitos padres e nobres fugiram para outros países. A estabilidade na França era grande. A Constituição ficou pronta em setembro de 1791, e destacamos alguns artigos. O governo francês seria uma monarquia constitucional, ou seja, o poder executivo caberia ao rei, limitado por uma Constituição e pela Assembleia. Os deputados terem um mandato de dois anos. Instituição do voto censitário. Só seria eleitor quem tivesse uma renda mínima. Suprimiram-se os privilégios e as antigas ordens sociais. A partir de agora, todos seriam iguais. Isso quer dizer, todos seriam cidadãos. Confirmaram-se a abolição da servidão e a nacionalização dos bens eclesiásticos. A escravidão nas colônias, porém, foi mantida. Com a Constituição, o poder do rei se viu bastante reduzido, e o monarca decide fugir com sua família. Descobertos são levados de volta a Paris, onde Luís XVI é mantido prisioneiro no Palácio das Tulherias. Um ano depois deste episódio, a multidão ataca o Palácio Real pela primeira vez, e em 10 de agosto, os revolucionários mais radicais prendem toda a família real, encerrando assim a monarquia francesa. Com o fim da monarquia, a Assembleia Legislativa foi substituída, através do sufragio universal masculino, pela Convenção Nacional. A república foi implantada, e os jacobinos, grupo radical, eram a maioria neste novo parlamento. O rei Luís XVI foi julgado, condenado por traição, e sentenciado à morte por guilhotina, e executado. Meses depois, a rainha Maria Antonieta teria o mesmo destino. Internamente, começaram as divergências de como deveria ser conduzida a Revolução. Na Convenção Nacional, havia dois principais grupos políticos. Girondinos, representantes da alta burguesia, que defendiam posições moderadas, a monarquia constitucional, e queriam uma espécie de acordo entre nobreza e burguesia. Recebiam este nome, pois seus membros eram da região da Gironde. Os jacobinos eram originários da média e da pequena burguesia. Constituíam o partido mais radical. Defendiam a instalação de uma república, onde o povo teria grande participação política. Seu nome advém do Convento dos Jacobinos, em Paris, onde se reuniam. Dentro do período da Convenção Nacional, existe um ano extremamente violento, que ficou conhecido como terror. Neste momento, os jacobinos são o grupo mais numeroso na Assembleia, e eram liderados por Maximilien Robespierre. Ele ficaria conhecido por mandar vários adversários políticos para a prisão e para a guilhotina. Os jacobinos introduziram novidades na Constituição como voto universal masculino, fim da escravidão nas colônias e congelamento de preços de produtos básicos como o trigo. Os jacobinos também instituíram o Tribunal Revolucionário para julgar os inimigos da Revolução. Mais tarde, decretariam a Lei dos Suspeitos, que previa a prisão e a morte pela guilhotina de pessoas suspeitas de contra-revolucionárias. Os jacobinos achavam que essas execuções eram uma forma justa de acabar com os inimigos. Nessa época, as igrejas foram fechadas e os religiosos obrigados a deixar seus conventos, e aqueles que se recusaram a jurar a nova Constituição eram executados. Essas atitudes causavam terror na população francesa, que se voltou contra Robespierre, acusando-o de tirania. Por isso, o político foi detido e também acabou executado na guilhotina, e esta ocasião ficou conhecida como o Golpe do Nove Termidor em 1794. A fase do diretório recebe este nome porque cinco diretores governaram a França neste momento. Caracteriza-se pela ascensão da alta burguesia, os girandinos, ao poder. Inimigos dos jacobinos, seu primeiro ato é revogar todas as medidas que eles haviam feito durante a sua legislação. No entanto, a situação era delicada, pois os girandinos atraíram a antipatia da população ao revogar o congelamento de preços. Vários países europeus, como a Inglaterra e o Império Austríaco, ameaçavam invadir a França, a fim de conter os ideais revolucionários. A própria nobreza e os remanescentes da família real Nesílio buscavam organizar-se para restaurar o trono. Diante desta situação, o diretório recorre ao exército, na figura do jovem e brilhante general Napoleão Bonaparte, para conter os ânimos dos inimigos. Após colecionar vitórias no campo de batalha, Bonaparte dá um golpe, o 18 Brumário, onde instaurou o consulado, um governo mais centralizado que traria paz à França por alguns anos. Napoleão Bonaparte vai ser o responsável por espalhar os ideais da Revolução Francesa através de guerras por toda a Europa. A Revolução Francesa deixou marcas profundas na sociedade. A aristocracia perdeu seus privilégios, a servidão foi abolida, desapareceram as instituições feudais que limitavam as atividades da burguesia e criou-se um mercado de dimensão nacional. Igualmente, a Revolução instalou a separação de poderes, uma herança deixada para várias nações do mundo, e mostrou que a população era capaz de condenar um rei. As ideias da Revolução Francesa se estenderam por toda a Europa, causando mudanças no continente. Também trouxe o conceito que todo cidadão é igual perante a lei, independente de onde tenha nascido. Por isso, todo o período anterior à Revolução Francesa passou a ser chamado de Antigo Regime por vários historiadores. Com isso, queriam afirmar que este episódio havia inaugurado um novo tempo na sociedade. Em dez anos, a França passou por profundas modificações políticas, sociais e econômicas. As mudanças começam quando o rei Luís XVI convoca a Assembleia dos Estados Gerais, a fim de resolver os graves problemas econômicos pelos quais o reino passava. Formado pelo clero, nobreza e burguesia, os dois primeiros estados queriam manter seus privilégios. Por isso, o terceiro estado deixa a Assembleia e, junto com parte do clero, se autoproclamam os legítimos representantes dos franceses. Assim, é instituída uma monarquia constitucional, mas o rei Luís XVI prefere fugir do que perder seus poderes. Descoberto, é levado de volta a Paris e preso. A república é proclamada e o monarca é julgado e guilhotinado. Neste momento, os destinos da nação são decididos pela Convenção Nacional. Nela, dois grupos políticos disputam o poder, os girondinos, moderados, e os jacobinos, radicais. Os jacobinos estaram em um regime do terror, onde qualquer pessoa suspeita de ser antirrevolucionária poderia ser presa e condenada à morte. Para acabar com esta situação, os jacobinos são depostos e é instaurado o diretório, onde cinco diretores dirigiam o país. Mas, diante das ameaças externas, em 1799, a alta burguesia aliou-se ao general Napoleão Bonaparte, que foi convidado a fazer parte do governo. Sua missão era recuperar a ordem e a estabilidade do país, proteger a riqueza da burguesia e salvá-la das manifestações populares. Quanta coisa, né? Este foi mais um vídeo de história do Toda Matéria para você. Espero que você tenha entendido todo o contexto histórico e o conteúdo que mostramos aqui. Agora, é só compartilhar com quem precisa saber mais sobre a Revolução Francesa. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.